Olha uma notícia de última hora agora, o corpo de um cinegrafista foi encontrado num rio. Segundo amigos, Ronaldo Luiz Rodrigues Silva era um velejador experiente. Ele estava numa embarcação no rio Guamá, em Belém, quando teria sido levado pela correnteza e desapareceu. Após horas de busca, o corpo de bombeiros encontrou o corpo dele hoje de manhã. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um afogamento. A capitania dos corpos, dos portos, vai abrir um inquérito para apurar as possíveis causas do acidente. Ronaldo trabalhava como cinegrafista na TV Cultura, no Pará, fica aqui. Os nossos sentimentos, a nossa solidariedade a todos os colegas de trabalho e também aos familiares do Ronaldo. Momento realmente de muita dor, um colega de trabalho, um parceiro de profissão que se vai.